Hoje eu queria falar de efeito adverso. Não é incomum que pacientes, quando veem a resposta ao tratamento, então veem que o medicamento está sendo efetivo, normalmente os pacientes não querem mudar a dose. E o manejo da dose, redução de dose, é uma das alternativas que a equipe tem, que o médico, o farmacêutico orienta também, para manejar esses eventos. E às vezes o que acontece? O paciente vê que ele está tendo resposta, os exames mostram isso, a doença está super bem controlada, e aí não importa qual seria o foco do tratamento, se é curativo, se é para controle de doença. Então, os pacientes ficam animados com isso. E mesmo apresentando os eventos, eles não querem mexer na dose. E aqui vem uma alerta para vocês, tá? Existem eventos, reações que acontecem, que se não forem manejadas do início, elas podem se tornar irreversíveis, né? Então, num curto, médio e até longo prazo, o paciente precisa pensar nisso, porque vai impactar diretamente na qualidade de vida, né? E eu falo isso para tratamento oral, porque no tratamento oral, às vezes acontece, e eu digo porque é da minha prática, eu vejo isso acontecer, né? O paciente, às vezes, ele tem uma sobra de medicamentos em casa, principalmente se ele está recebendo do convênio, que às vezes o convênio envia pelo correio duas, três caixas do medicamento de uma vez. Então, esse paciente, ele fica com a sobra. Então, mesmo ele sendo orientado pela equipe a fazer uma redução, às vezes ele não reduz. E aí, tem os efeitos, as consequências graves lá na frente. Então, fica o meu alerta, né? O médico, ele não vai orientar uma redução de dose se não for realmente necessária. O farmacêutico, ele não orienta isso, não discute isso com o médico se a gente não vê que é realmente necessário, né? Porque, principalmente, o paciente está tendo uma resposta excelente ao tratamento. Mas isso precisa ficar bem claro para vocês, tá, pessoal? Então, eu vejo isso na prática, como já vi paciente perder a audição. Então, começa com um zumbido leve no ouvido, né? O paciente, ele não quer fazer a redução de dose, não quer ter esse impacto aí num determinado momento, mas a gente sabe que o ganho a curto e médio prazo vai ser maior e longo prazo também, né? Então, o paciente fica surdo. A neuropatia periférica também, né? Que é essa sensação de formigamento aí nas extremidades dos dedos das mãos, dos pés. Também, se não for tratada, ela evolui e ela pode ficar para sempre, né? Então, isso impacta na qualidade de vida, né? Então, a gente precisa ficar atento. E eu chamo essa atenção para o tratamento do medicamento oral, porque esse controle fica muito na mão dos pacientes, né? E, às vezes, quem está de fora ou quem está iniciando, fala Olá, Carol, mas o paciente, ele sempre vai seguir a orientação do médico, da equipe. Aí é que vocês se enganam, como eu falei. A empolgação, né? De ver nos exames o resultado. Então, ver que a doença praticamente sumiu ou está muito bem controlada, leva o paciente a falar assim, não, eu aguento um pouquinho mais. Não, vamos ficar mais um pouquinho com essa dose para ver se eu melhoro, né? Então, pessoal, fica aí essa dica. Se a equipe orientar, se isso for sugerido pelo seu médico, você pode ter os medicamentos em casa, né? Na mão, mas, por favor, sigam as orientações, tá? O medicamento é coisa séria e precisa ser tratado como tal, né? Quando o paciente, ele faz lá a quimioterapia venosa, esse ajuste, ele acontece lá, né? Entre a equipe, o médico e todo mundo e é manipulado o medicamento já na dose correta para o paciente. Quando o tratamento é oral, fica a cargo do paciente muitas vezes, como eu falei, principalmente se ele está recebendo em casa, né? Então, muito cuidado, tá? Com efeito adverso, a gente não brinca. Fica a dica.